Bom dia, bom dia, vem chegando, vem chegando, já tem gente aí na área, já tem sanfoneiro, ei coisa linda, cês tão me ouvindo gente? Quem tiver aí na área já pode ir dizendo da onde veio, se o som tá bom, se tá bacana, tenho tentado aqui aprimorar minhas transmissões pra vocês me ouvirem melhor, pra que a gente tenha uma comunicação mais fluida, um bom dia pra vocês, bom dia gentil, já vi que tem uma galerinha aí conectada, as boas-vindas pra todo mundo, já estamos aí completando nossos dois meses de quarentena, olha aí a galera falando, que beleza, que bom que cês tão ouvindo bem gente, eu tinha mudado as configurações porque eu fiz uma transmissão pro Instagram, aí eu fiquei preocupado se ia tá tudo certo, então que bom que o som tá chegando, acabou de dar 10 horas e eu vou esperar um pouquinho o pessoal vir chegando, ó, tem o Henrique aí ó, de Brasília na área, tem o Fernando, tem o Craig, tem a Mitico, Japão, Estados Unidos, o Duda Rios, meu vizinho aqui da Luiz Cantanhede, aqui das Laranjeiras, bom dia Carola, bom dia Marcelinha, gentil, Lúcia Barrenecheia, que galera legal, obrigado, Priscila Canano, Sanfônica na área, Paulo Cavalcante na área, ó o Francisco também, Porto Alegre, que beleza, então ó, já podemos dizer ó, Brasília, Porto Alegre, Japão, United States, Estados Unidos, tem o Rafael também Fortes aí, que mandou um, que disse que tá bom o som, que bom, obrigado, galera, um bom dia pra todo mundo, hoje a gente vai começar um assunto novo, tá, eu mandei por e-mail pra vocês, mais uma vez eu lembro, gente, tá aí na descrição do vídeo, né, quem quiser acessar a descrição, pode baixar o PDF da aula de hoje, né, e acessa os materiais em geral que eu tô, né, o assunto que eu tô falando naquele dia na aula, vai tá tudo ali na descrição do vídeo, tá, então vocês já podem se acostumar a olhar a descrição, que vocês vão ter os materiais disponibilizados aí pra vocês, tá, mais uma vez então, é, a nossa aula de terça-feira, hoje, 10 horas, aula pra galera iniciante, que começou comigo há um ano e meio, é o pessoal da Sanfonata, que é o grupo que a gente batizou, todas as terças-feiras, 10 horas da manhã, na Lapa, a gente tem um encontro em que a gente toca sanfona juntos, eu ensino músicas, eu falo sobre os estilos musicais, a gente conta histórias, a gente toma café junto no intervalo, né, são sempre três horas de encontro em que a gente fala bastante sobre cultura, sobre música, troca informações, né, porque o mais legal é, eu tô na figura de professor, mas eu tô numa figura em que eu aprendo muito quando eu tô ensinando, porque os alunos propõem e trazem também ideias muito legais e às vezes trazem informações muito preciosas, né, e coisas que você não tinha pensado, então é uma troca muito bonita essa troca de conhecimento, eu adoro, eu sou cada vez mais fã e ainda mais em grupo, que é uma delícia de fazer. Então, olha, o Maurício também tá na área, a Bia Gouveia, que é a dona lá do nosso espaço, do Companheiros das Artes, Kate Casano, sometimes I will speak in English for you, my friends, for my friends foreigners. Então, gente, vou falar de vez em quando em inglês também pro pessoal de fora, tá bom? Olha lá, Rosinei, que beleza, também que tem orquestra sanfônica, o Rodrigo José, que beleza, gente? Acho que já tá dando pra começar, né? Eu mandei, então, resumindo o assunto, na descrição do vídeo, no e-mail de vocês, eu mandei um link, um PDF com seis quadrilhas juninas, essas quadrilhas foram o tema da minha dica da semana, eu tenho uma playlist no YouTube, playlist pra quem não sabe, é uma organização por assunto, tá? Eu organizei numa pastinha no meu YouTube o assunto Dicas da Semana, que tem uma organização que tem a ver com dicas de sanfona, histórias curiosas, às vezes uma comparação entre uma música e outra, são sempre coisas que eu acho que são curiosidades pertinentes ao assunto que a gente faz, que é música, de uma maneira geral, né? E sanfona. E aí, essa dica 32 é a dica onde eu disponibilizei essas seis quadrilhas juninas. Então, as quadrilhas são, vou enumerar aqui pra vocês, ó, olha que gracinha. A fogueira tá queimando, então vou tocar um pedacinho, ó. A fogueira tá queimando, em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, e rasta pé nesse salão. A fogueira tá queimando. A segunda música é Alegria de Pé de Serra, é uma música linda. É aqui, ó. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando um tântio assim, traz alegria a todo morador. Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um tocador. Mesmo que seja ruim, tocando um tântio assim, traz alegria a todo morador. É linda essa quadrilha do Dominguinhos, né? Aí a gente tem Festa no Interior, que foi sucesso na voz do Moraes Moreira, ó. Que tem esse tema muito característico, né? Fagulhas, pontas de agulhas, brilhão estrelas de São João. Babados, shotzinhos, chachados, segura as pontas, meu coração. Essa música que todo mundo conhece. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. É linda. Festa do Interior. Aí a gente tem Noites Brasileiras, que é uma das que eu quero trabalhar hoje. Que é Luiz Gonzaga e Zedantas. É muito linda. Nas noites tão brasileiras das fogueiras, Sob o luar do sertão, Ai que saudades que eu sinto, Das noites de São João. E a gente vai cantar muito essa saudade hoje, tá? Aí ó, a quarta foi a Noites Brasileiras. A quinta é Olha pro Céu. Vou dar uma lembrada pra vocês, ó. Olha pro Céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Linda, né? Olha pro Céu. E São João na Roça, que é uma música do repertório do Jackson do Pandeiro. Que é... Eu adoro essa música. Eu sou fãzaço do Jackson e das escolhas do repertório dele. É assim. Como é bom São João na roça Vamos brincar Como é bom São João na roça Vamos festejar Como é bom São João na roça Num arrasta pé Como é bom São João na roça Quando tem muita mulher É muito legal. É... Então são essas seis músicas que a gente vai trabalhar nas próximas semanas, tá bom? Então aí no PDF O PDF tá na descrição do vídeo Quem não viu no e-mail Quem não recebeu Ou quem se perdeu aí nas informações Eu vou deixar um pouquinho de lado os materiais que a gente já trabalhou, tá? E agora vamos focar um pouquinho no São João Vamos... É... Cantar essa festa da colheita, né? Porque afinal de contas A gente continua sendo abastecido nos mercados, né? As colheitas continuam acontecendo E são o que fazem a gente É... Continuar sobrevivendo aqui nesse momento de quarentena, né? A gente ter produtos no mercado A gente festeja o tempo inteiro É... De uma maneira geral Tá bom? Vamos seguir então Na verdade vamos começar Com a música que tá na página 6 Que é Noites Brasileiras Vamos pegar ela pra começar? Vamos Olha aí que legal Tem mais Bom Dia na área aí Eu vou dar um Bom Dia Salve de Brasília, João Miguel É... Maria da Graça Nossa Graça querida Obrigado, bom dia Lulu Antunes Gustavo Bom Dia Carlos Antunes Gianni Terra Zabombeira Xande Monteiro Meu querido De Mangaratiba Ed And Elvis Bom Dia Andrés Moscato Argentina Eu quero tocar sanfona na festa junina Obrigado, Michiko Do Japão Águeda Bom Dia O vídeo ficará disponível Com certeza Eu já organizei, inclusive, também uma playlist Dos vídeos ao vivo Tem os vídeos da aula de terça-feira Que são da aula iniciante E os vídeos da aula de quarta-feira Que são da aula avançada O som tá bom, gente? O som tá bom, gente? Ou tá baixo? Eu tô tentando falar alto Pra poder tocar É... Pra poder tocar baixinho Tá bom? Epa! Uruguai na área Kiara Daniele Beijos, Kiara Argentina Uruguai Japão Estados Unidos Graças Amigos Obrigado Obrigado Arigato Gozaimastá Então vamos de Noites Brasileiras Primeiro eu queria atentar pra vocês A letra dessa música Olha só que coisa mais linda Ai, que saudades que eu sinto Vou aumentar um pouquinho Olha aqui, ó Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Isso é a letra da primeira parte, tá? Então mais uma vez Só pra vocês decorarem mais ou menos no ouvido Qual é a ideia melódica Oi Eduarda, bom dia Você vai receber, hein? Se não recebeu ainda é porque houve algum problema Porque eu já te mandei Mandei no... No e-mail, né? Que você me mandou Vou tentar te enviar de novo, tá bom? Assim que acabar a aula Essas... Essas partituras, elas estão disponíveis aí Na... No... Na descrição do vídeo, tá Eduarda? Você pode tentar aí Abre a descrição do vídeo E clica aí que tem um PDF pra você abrir São novíssimas partituras Eu enviei ontem à noite, tá? E aí o resto, aquele combinado Se você não recebeu no e-mail Eu vou te enviar De novo Tá? Então, de novo Pegando a parte A, ó Ai que saudades que eu sinto A gente pode pegar já a harmonia, ó Fá maior Dó com sétima E Fá maior Sem ritmo ainda Aí Fá com sétima Aí, ó Si bemol maior Das noites de São João Fá maior Fá maior Fá sete novamente Si bemol Das noites tão brasileiras Fá maior Das fogueiras Ré menor Sol sete Sob o luar Dó sete Do sertão E Fá maior Ok? Vamos repetir isso Ai que saudades que eu sinto Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o luar Do sertão E repete Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o luar Do sertão Ok? Eu acabei de me dar conta Que ali entre o 23 e o 24 Tem que ter mais um compasso, gente Sertão Dois E um Dois Tá faltando ali É exatamente isso Do 23 pro 24 Tá faltando um Fá com sétima Um outro compasso, tá? Se vocês quiserem Marcar aí de algum jeito No PDF Tá bom? Depois eu dou uma atualizada Nessa partitura pra vocês Então, olha Vamos treinar Como que é o ritmo da quadrilha Por que que eu tô ensinando Quadrilha agora, gente? Porque é festa junina em junho Né? E é um ritmo típico Tocado muito nessa época Talvez a quadrilha É mais ou menos Como a marcha de carnaval A gente toca as marchinhas Em geral Perto do período de carnaval, né? Entre dezembro, fevereiro e março É o período que a gente Começa a tocar É bloco de rua Brincadeiras Carnaval E quando passa o carnaval Praticamente não Não se fala mais Naqueles Naqueles temas Naquela temática E o São João É muito específico Também em relação A marchinha Né? Em relação A marchinha Em relação A quadrilha Ou a marchinha junina Como alguns falam Tem vários nomes Tem galope Tem quadrilha Tem marchinha junina Né? Então Todas elas ficam aí Em torno desse Dessa brincadeira Né? Quadrilha Marchinha Galope Marchinha junina É sempre esse ritmo Aqui Ai que saudades Que eu sinto A brincadeira legal É tentar fazer um ritmo Como triângulo Baixo acorde Quinta acorde Baixo acorde Quinta acorde Em todos os acordes Que aparecerem A gente tem que fazer Esse movimento Do triângulo Então o dedilhado Ideal é Para quando é maior É Quatro Três Dois Três Quatro Três Dois Três Quando é Por exemplo No 18 19 No compasso 20 Tem um ré menor Como é que fica Esse acorde? Quatro Dois Três Dois O dedilhado É um pouco diferente Como é que é Nos acordes com sétima Mesmo o dedilhado Do menor Quatro Dois Três Dois Quatro Dois Três Dois Ok? Sempre Quatro Dois Três Dois Nos menores Ou nos acordes Com sétima E nos acordes Maiores Quatro Três Dois Três Beleza? Então isso aí É uma coisa Que a gente tem que ficar Bem ligado De tentar ser Rigoroso Em relação a esse Dedilhado Tá bom? Pra gente fazer É o que a gente chama De posição do triângulo Na mão esquerda Tá? Então vamos lá Da cabeça Da parte A Um Dois Três Com triângulo E Dó sete Dó sete Fá maior Fá sete Si bemol Fá maior Fá sete Si bemol Fá maior Ré menor Sol sete Dó sete E Fá Faltou Fá sete Si bemol Fá maior Ré menor Sol sete Dó sete Fá maior Fá maior Vamos repetir Mais lento E Fá maior Dó sete Que eu sinto Que eu sinto Das noites De São João Fá sete Si bemol Noites tão Brasileiras Das fogueiras Sol sete O luar Do sertão Fá sete Si bemol Noites tão Fá maior Ré menor Sol sete Dó sete Fá maior Ok E ok Então gente Se liguem que a levada da quadrilha The swing Of quadrilha Is very fast É muito rápido Tá É muito rápido Esse andamento This beat Is Slow For us Esse andamento É lento Tá pra gente Então ó Apesar de que é gostoso Tocar nesse andamento Mas em geral Quando você vai tocar Nas festas É um andamento Bem rápido Mas é importante Estudar lento É muito importante Estudar lento Tá bom Então Eu quero pegar com vocês agora A gente já pegou a mão esquerda Daqui a pouco a gente vai praticar mais Tá Eu quero praticar um pouco a mão direita Right hand Now Da parte A From A Um Dois Três E Quatro Trê One and two And One and two Esperou E There's a bar missing From 23 to 24 Beyond 23 and 24 Ok One bar With pause Tá gente Tem uma Tem um compasso de pausa Entre o 23 e o 24 Tá Na verdade é pausa na melodia Mas a harmonia continua andando The harmony Continuous Ok É o acorde Fá com sétima Igual aquele Aquele do compasso 16 Ali ó Tão vendo Um Fá 7 Com dois tracinhos Tá faltando um compasso aí Tá Me desculpem Mas dá pra entender Tá Que tem uma pausinha aí Pra gente cantar Ou das noites tão brasileiras Queria aproveitar Que tem uma galera aí Assistindo Ó que legal Queria lembrar De lembrar vocês De curtirem por favor O vídeo De Fazerem a inscrição Subscribe The channel On YouTube Tá bom gente Vamos inscrever No canal do YouTube Vamos ativar o sino É E tem uma contribuição É Que vocês podem fazer também Que vai direto pra mim Uma contribuição Por essas aulas Que eu tenho feito Tá Gratuitamente Vocês são todos Meus convidados Mas quem achar Que merece Que haja uma contribuição Tenham certeza Que eu tô sempre Revertendo Essa grana Que entra Pra melhorar Minhas transmissões Pra providenciar Conhecimento Pra vocês Tá Como troca É o que eu tenho feito Dou aulas Passo as músicas Lentamente Incentivo as pessoas A tocarem É isso que é O significado Do meu trabalho Do que eu curto fazer Tá bom E existe também Um momentinho Solidário aí Quem quiser depositar É Na conta Tem uma Tem uma Tem uma conta Disponível Pra pessoas Que estão passando Dificuldades Tá bom Então tem Uma contribuição Solidária também Se vocês quiserem Fazer É muitíssimo Bem-vinda E me sigam também Nos canais Facebook E Instagram Momento Propaganda Tá bom Facebook Instagram E Youtube Os vídeos Estão sempre aí Disponibilizados Pra vocês Gratuitamente E é isso Tá gente Vamos seguir Na nossa aula Eu quero fazer Então Rodar Essa parte A Nesse andamento Ainda lento E a gente toca Só a melodia da música Parte A 1 2 1 E 2 E 1 E 2 E 1 E 2 2 E 3 E 4 E Bom Como vocês podem perceber A música Tá em Fá maior Né A música Tá em Fá maior Vamos praticar Mais 1 3 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 Vai repetir E Vou acompanhar Um pouco Só a mão direita Right hand Fá 7 Mais uma vez 1 E 2 E Vai repetir E Excelente Vamos tentar Passar agora A mão esquerda Nesse andamento Um pouquinho mais rápido Eu vou tocar a melodia Mas Please Only Left hand Now Ok Practicing Separate hands Ok Only left hand Agora só A mão esquerda Solamente La mano Izquierda Amigos De Chile Ricardo Zamora Zamora Muchísimas Gracias De Val Paraíso Diretamente Para La Música Brasileira Oh Henrique O que eu expliquei É que entre O 23 E o 24 Tá faltando Um compasso Que é justamente O facete Ok Maurício Rosário Na casa Da parte A É facete Não Continua no Fá mesmo Tá bom Bom dia Lélia Campos Querida amiga O Gabriel Comentou Umas coisinhas Que eu não entendi Muito bem Não Mas depois A gente vê Bom dia Cosme Lélio Andrade Tem PDF Tem PDF Tá aí na descrição Simbora Only Left hand From A 1 2 3 4 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 12 12 13 5 7 8 7 7 9 10 10 11 11 11 12 12 11 13 13 13 14 Lá 7, B, ok? Ré menor, G minor, Ré menor, Si bemol 7, olha o salto, Lá 7, Sol menor, Ré menor, Mi 7, Lá 7, Ré menor, Ré bemol, Dó 7, vamos a parte B devagar? From B, slowly, only left hand, somente mão esquerda, tá bom? Maurício já te respondo, bom dia Silvana, vamos lá, parte B, mão esquerda, 1, 2, 3, 4, Mi 7, Lá 7, e Ré menor, Sol menor, Ré menor, Si bemol, Lá 7, Sol menor, Ré menor, Mi 7, Lá 7, e agora a brincadeira, Ré, Ré bemol, Dó 7. Aqui a gente não precisa, we don't need to do the chords, no Ré menor, Ré bemol, Dó 7. No Dó 7, sim, você pode fazer o acorde, então, Ré, contrabaixo de Lá, e aí o Dó com acorde. D, Db, 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 which is the counter base of A, ok? Ré, o Ré bemol, né, o Dó sustenido, é o contrabaixo do Lá, ó. É o Dó sustenido, Ré bemol, mesma nota. Então, Ré, Ré bemol e Dó. É a única hora que a gente para a levada efetivamente, tá? Ré, Ré bemol, Dó, e aí volta a levada. The swing stops in these two bars, ok? Nos compassos 55 e 6, é onde para essa levada. Ré, Ré bemol, Dó, e aí volta, tá bom? Vamos praticar mais uma vez? Let's practice once again from B. Praticando de novo do B. 1, 2, 3, E. Mi 7. Lá 7. Ré menor. Sol menor. Não vou falar mais dos acordes. Não vou falar mais dos acordes. Não vou falar mais dos acordes. Lembraram desse final? Ré, Ré bemol, Dó com Dó 7 Mais uma vez 1, 2, 3, só a mão esquerda Meninos brincando de roda Velhos soltando o balão Moços em volta, fogueira Brincando com o coração Eita, São João, dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Voltou para o A Vocês podem reparar que nesse compasso 56 Você tem D, S e Alcoda Está escrito ali O que isso significa? Chegou nesse compasso, você não segue Você vai ter que voltar lá para a parte A Onde está marcado o S Um S todo estiloso ali em cima do Fá Tem um S bonitinho ali E aí quando chegar ali no 30 Onde está escrito To Coda Você vai pular You're gonna jump To 57 Você pula desse compasso Do 30 para o 57 Onde tem Coda To Coda quer dizer para o Coda Coda, para quem não sabe Em italiano é cauda Ou seja É digamos assim É o final da música É a parte final da música É E aí a gente vai para a introdução final Quando a gente Então a forma da música para explicar Introdução A Repete o A B Aí volta para o A Quando chega no final do B Desce ao Coda Volta para o A E aí faz o Coda Que é a introdução de novo Coda A Não, desculpa Introdução A A B A Coda Que é a introdução final de novo Tá? Essa é a forma da música Só lembrando Quem está chegando agora Os PDFs estão aí disponibilizados Na descrição do vídeo Tá bom? É só acessar Deixa eu responder o Maurício Compasso 19 para o 20 18, 19 Ah, muito boa pergunta, Maurício Eu faço assim, ó No 17 O segundo dó do compasso 19 Eu já boto o quinto dedo Para eu poder tocar os cinco dedos Parece até, ó Abre a porta Nas noites tão brasileiras Das fogueiras Tá? Tá? Tá bom? Essa, se era a sua dúvida É assim que eu faço Então, é Eu sugiro que a gente Toque agora Só a mão esquerda Only left hand We're gonna play From We're gonna play A A B A Vamos tocar Vamos tocar A A A B A Só a mão esquerda Ainda nesse andamento lento Praticando Tá bom? Um Dois Três E Ai que saudades Que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o luar do sertão Facete Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o luar do sertão Vai repetir o A Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o luar do sertão Facete Si bemol Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o luar do sertão Olha o B Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta a fogueira Brincando com o coração Eita São João Dos meus sonhos Eita saudoso sertão Ai que saudades que eu sinto Das noites tão brasileiras Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o luar do sertão Olha o Coda E acabou Ok? Gente estão dizendo que o link dos PDFs está corrompido Eu conferi várias vezes Isso deve ser alguma incompatibilidade Porque tem uma amiga que também falou Que estava incompatível Não conseguia baixar Eu mandei para ela o PDF Quem não conseguir baixar Gente por favor Entra em contato comigo Que eu envio De alguma maneira Eu envio o PDF O arquivo mesmo Ou por e-mail Ou por e-mail Ou envio pelo zap É só me mandar uma mensagem Que eu dou um jeito Igual a Eduarda Que também não recebeu Os PDFs Deve ter caído Em algum spam Mas é comum Isso acontecer Porque eu uso o Macintosh Tem pessoas que usam o PC Aí não abre o arquivo Corrompe Tem a ver com as versões Também dos computadores Então Fiquem tranquilos Que todos vocês vão receber Casso questão Gente Então é isso Praticando Depois que a gente aprende Em partes Esse é o meu ensinamento Para vocês Que é Depois que a gente aprende Partes da música A gente tem que ir juntando Esse quebra-cabeça Até fazer a parte grande O todo Então O meu conselho é Estudem as mãos separadas Estudem pedaços da música Só a parte A Só a parte B Só a introdução Só os quatro primeiros compassos Só dois compassos Vai reduzindo Se você sente Que você ainda está muito cru Se você ainda está muito Aquem do que você espera Vai devagar Vai sem pressa Aprende dois compassos primeiro Depois três Depois quatro Tá bom? A gente vai Se entendendo Dentro desse processo Do estudo E a gente também vai aprendendo Mais rápido Quando a gente aprende Um processo de estudo Né? Tá bom? A gente se perde menos Tipo Ah, o que eu estudo agora? Mas o que Música Que Né? Que Por onde que eu começo? É muito comum eu ver As pessoas terem essa dúvida Né? É tanta música Eu não sei se eu prefiro tocar forró Ou choro É isso, gente Então Calma, paciência E uma coisa de cada vez Tá? Então vamos tocar agora Focando só na melodia Only right hand A, A, B, A A, A, B, A Só a melodia da mão direita Eu vou acompanhar aqui Pra vocês perceberem o sentido harmônico Mas a ideia é Tocar só a melodia Pra ganhar uma fluência Com a melodia Ok? Um Dois Três E quatro E Tocar só a melodia Ah Tocar só a melodia Vamos pro B Olha o B Olha o B E dois E dois e A E dois e A E dois e A E dois e A Vamos pular pro corda agora Facete do corda, foi E aí, música bonita, que é essa Noites Brasileiras Gente, tá bom de Noites Brasileiras por hoje Vocês ficam aí praticando com ela Na semana que vem eu vou dar uma incrementada um pouco no arranjo dela Por exemplo, só pra mostrar uns detalhes É muito bonito quando a gente coloca inversões no baixo Quando a gente pode criar frases Que complementam a ideia da mão direita Mas isso é um passo, um passo pra frente Então assim, a ideia é primeiro a gente ganhar firmeza na levada Depois a gente conseguir juntar as duas mãos A mão direita na melodia, a mão esquerda no acompanhamento No acompanhamento firme, com um andamento bom E aí depois o passo seguinte é a gente conseguir Colocar um pouquinho de Brincadeira na mão esquerda também, tá? Que é uma coisa bem legal Eu queria passar Pra essa música aqui, ó Que eu sou doido Chamada Olha pro céu Olha pro céu Olha pro céu Tá com um arranjinho aí de duas sanfonas Que é o arranjo que eu sempre fiz com Com meus alunos Na época de Na época junina, né? A gente usa essas Esses arranjos pra Com a orquestra sanfônica Pra se apresentar Pra fazer a coisa dos naipes, né? Então aí eu A gente Eu criei esse arranjinho Bem facilzinho A duas vozes Mas a gente vai aprender Só a voz Principal por enquanto, tá bom? Então, olha pro céu Página 7 É a música seguinte A música começa em Ré maior Mas ela logo No A Ela é em Ré menor A introdução A gente tá em Ré maior E no A é Ré menor Aí o B de novo é Ré maior Tá? É bem comum Isso acontecer em músicas, tá? A gente ter Uma primeira parte Ela menor E depois O mesmo tom, né? O tom homônimo Maior Por exemplo Dó menor e Dó maior Ré menor e Ré maior Então, ó Seis vezes É o que é a primeira parte Vou cantar aqui Um pedacinho Pra vocês lembrarem, ó Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Multicor Ré menor Que lá no céu Vai sumindo Ré menor Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pro céu Olha pra aquele balão Multicor Que lá no céu Vai sumindo E aí fica maior Na parte B Foi numa noite Igual a essa Que tu me deste O coração O céu estava Assim em festa Pois era noite De São João Havia balão de um ar Chote baião no salão E no terreiro O teu olhar Que incendiou Meu coração Ih, gente Todo mundo aí Com problema pra abrir Esse PDF, hein Depois eu vou ver Como que eu posso fazer Pra tentar Não dar problema Aí pra vocês Eu tento E tanto no computador Quanto no celular Ele abre normal Mas aí a gente Resolve esse problema Aí Não tem problema não Olha só Eu vou passando Aqui também As músicas devagarinho E depois vocês podem Rememorar Revendo esse vídeo É Acessando as partituras aí Quando chegar na Na caixa de vocês, tá? Pode deixar o e-mail aí, tá? Eu vi que o Alguém já deixou O Leonardo já deixou Então beleza Aí eu mando pra vocês, tá? Olha Vamos pegar da parte A Parte A Olha pro céu A From Olha pro céu Page 7 Vamos lá pegar Só a mão esquerda Só a mão esquerda Então eu vou No início da parte A 1 e 2 Ah, lembrando que A música anterior Eu escrevi em 2 Essa aqui eu escrevi em 4 Então cada compasso vai ter Então cada compasso vai ter Vai ter 4 batidas dessa 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 3, 4 Ok? Cada compasso tem 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 9, 10, 10 Vê como ele está lindo Como é que faz esse Fá sustenido diminuto? Na mesma fileira do Ré menor, a gente tem a terça dele, o contrabaixo, que é o Fá sustenido. A gente pega ele com o terceiro dedo e aí a gente usa o diminuto do Dó. Aí a gente tem o Fá sustenido diminuto. Parece absurdo, distante, dá para fazer com o dedo 3 e 2, dedo 3 e 1. Eu até prefiro o polegar, porque me libera outros dedos importantes para usar depois. Então do Ré menor, Fá sustenido diminuto. F sharp diminished. F sharp diminished. Ok? Na 10, 9, 8. No bar, no 8 bar. Ok? Bar 8. Fá sustenido diminuto, Sol menor. Então vamos de novo daí? Sol A. 1, 2, 3 e... Olha pro céu meu amor, vê como ele está diminuto, Sol menor, Dó 7, pra aquele balão Fá multicor, Si bemol, e lá no céu vai sumindo. Repeat. Olha pro céu meu amor, olha pro céu meu amor, vê como ele está F sharp, Sol menor, Dó 7, pra aquele balão multicor, que lá no céu vai sumindo. Parte B. Foi numa noite igual a esta, que tu me deste, Mi menor. O coração, o coração, o céu estava assim em festa, Mi lá, pois era noite de São João. Como é que faz esse Ré diminuto? Aí é fácil, dá pra fazer com o Ré e o próprio diminuto da fileira, ó. D, D diminished. Ok? E aí você pode alternar, fazer o triângulo dele com o... É melhor fazer só no baixo em Ré, ó. Eu gosto de usar quarto dedo e primeiro dedo. Eu gosto de usar os dedos, 4 e 1, ok? D e diminished. Então, D diminished, D diminished, and then D major. Ré diminuto, Ré diminuto, Ré maior triângulo. Tá? Nesse compasso aí acontece muita coisa. Vamos do B. Let's go from B again. B de novo. 1, 2, 3, I. Foi uma noite igual a esta, que tu me deste, Mi menor. O coração, o céu estava, assim em festa, Mi menor, Lá 7. Pois era noite, Ré diminuto. De São João, Fá sustenido, meio diminuto. Aonde que eu faço isso? F sharp, middle diminished. I don't know the name of the chord. Minor 7, B5. Fá sustenido, meio diminuto. Olha lá. Fá sustenido no compasso 21, menor 7, B5. Esse acorde, todo mundo olha e fala, eu não tenho que fazer esse acorde. Calma. Nessa situação em que a gente está no Ré maior, o Fá sustenido está aqui na mesma fileira do Ré. The F sharp is the counter base of D. O Fá sustenido é o contrabaixo do Ré. Olha que legal. Se eu pegar ele com o quarto dedo e o acorde de Lá menor com o segundo dedo, eu já tenho o Fá sustenido que eu quero. É esse acorde, meio diminuto. Então, F sharp with A minor. Ok? Então, olha, eu venho do Ré diminuto, Ré maior, Fá sustenido, meio diminuto. É o Fá sustenido com o Lá menor. De novo, só esses dois compassos, bem lento. Ré diminuto, Ré maior, Fá sustenido, meio diminuto. We're gonna play two bars repeatedly in loop. D diminished, D major and F sharp, minor 7, B5. Vamos tocar esses dois compassos em loop. Um e dois e... Half diminished. Ok, obrigado, Rito. De novo, Ré diminuto. Ré diminuto, Ré maior, Fá sustenido, meio diminuto. De novo, Ré diminuto, Ré maior, Fá sustenido, meio diminuto. De novo, Ré diminuto, Ré maior, Fá sustenido, meio diminuto. Ré diminuto, Ré maior, Fá sustenido, meio diminuto. ah, qual o diminuto que eu peguei pro compasso 9 ah, esse diminuto aí é outro é o diminuto do dó tá bom? o diminuto do compasso 9 é fá sustenido com o diminuto do dó tá bom Henrique? é nesse aí que eu mando então vamos seguir aqui eu acho que agora dá pra fazer a parte bem inteira ainda vai ter um outro diminuto na frente pra gente pegar que é o sol sustenido diminuto let's go from B again de novo, do B 1 e 2 e foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração o céu estava assim em festa pois era noite de São João havia balões no ar 6 e 7 mi menor shot e baião no salão mi menor olha o sol maior e no terreiro sol sustenido diminuto o teu olhar o teu olhar que incendiou meu coração não são ba 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 não que é uma música fácil da gente cantar mas ela é difícil de acompanhar porque ela tem uma qualidade grande de acordes mas ao mesmo tempo é muito rico para que a gente aprenda uma melodia simples com uma harmonia mais densa então eu gosto muito de pegar, de dar uma puxada pela harmonia muitas vezes e aí a gente puxa pela harmonia e a pessoa consegue desenvolver um pouco porque a melodia não é tão difícil então vamos para a melodia um pouco tem mais uma dúvida aqui quais baixos você usou no Fá sustenido meio diminuto eu usei o Fá sustenido contrabaixo de Ré com o Lá menor e aí eu usei o Dó com o Mindinho porque o Dó é a quinta desse Fá sustenido então eu uso para continuar mantendo a ideia do triângulo sendo que agora é mais difícil pensar que é um triângulo essa posição mas a ideia do triângulo que você alterna baixo e os baixos se eu quiser manter essa ideia eu tenho que fazer assim esse Fá sustenido Fá sustenido Acordo de Lá menor Dó Acordo de Lá menor é uma posição que a princípio é um pouco assustadora um pouco difícil o dedo não responde porque os dedos da ponta esses dedos são os nossos piores entre aspas por isso mesmo a gente tem que trabalhar eles e usar porque eles cedo ou tarde vão ser necessários para a gente dar uma série de acordes uma série de qualidade de acordes que a gente vai precisar usar em várias músicas então acostumem-se a usar quarto dedo quinto dedo quarto dedo a gente já usa bastante para a posição do triângulo mas o quinto dedo fica meio bobão então o mindinho é o melhor amigo do sanfoneiro tá bom então vamos passar como eu tinha falado a melodia do A e do B ok primeiro concentrando só no A 1 2 3 from A and 2 3 pausa e 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Pausa. Tá, gente? A melodia é difícil. Sejam sinceros, sejam honestos comigo. Melodia do Olha Pro Céu é difícil? Não é tão complicado assim, né? O mais complicado é, mais uma vez, é aquela nossa brincadeira de juntar, né? O mais complicado é a gente juntar mão direita e mão esquerda. A mão esquerda é complicada? Ah, tem aquele acorde Fá sustenido diminuto, que eu não tô acostumado a fazer. Então, é nele que você vai ter que focar, né? Trabalha essa posição pra você adquirir uma fluência, pelo menos nessa parte A, pra você conseguir juntar a melodia com o acompanhamento da mão esquerda. Tem mais perguntas aí. A Eduarda também não conseguiu baixar no site. Olha lá, que chato. Tá bom, gente. Todo mundo que deixar o e-mail aí, eu vou enviar, tá bom? Fá sustenido e dó. Sim, Ricardo Rito, Fá sustenido e dó. Fundamental e quinta diminuta. Isso. Alguma opção pra quem está sem a fileira dos diminutos? É, pois é, Duda. Sabe qual é a opção que eu dou? Às vezes eu dou a opção da pessoa completar na mão direita. Porque as sanfonas de 80 baixos têm outras opções de se fazer esse diminuto, mas às vezes não dá certo. O tipo de construção é diferente de uma sanfona pra outra. Então, quem está sem esse diminuto, por exemplo, eu falei o Fá sustenido com o Dó, né? Você pode fazer aqui, ó. Em vez aqui, ó. Você pode completar tudo na mão direita, ó. Dó, Lá, Fá sustenido e Mi, Demol. E aí você tem um diminuto completo e você tem aquela sensação bonita do acorde, que você não vai ter, infelizmente, na esquerda, porque você não tem o seu acordeon de 120 baixos. Você tem o de 80, né? Então essa fica sendo uma opção, tá? Só um sanfoneiro do interior do Ceará. Que legal! Obrigado, amigo. Ah lá, o Edgar já deixou. O Maurício... Pra manter o triângulo terça menor, não seria o Lá? Não, Maurício, porque o triângulo, a gente alterna a nota fundamental com a quinta do acorde. E a quinta do Fá sustenido, meio diminuto, é o Dó. O Lá é a terça. Tá bom? É isso. Eduarda, se preocupa não. Hoje, sem falta, vai chegar no teu e-mail. Tá bom? Não falharemos mais dessa vez. Olha só. Vamos, então, tocar mais duas vezes essa parte A, aqui na mão direita. Depois eu quero estudar um pouquinho da parte B, e aí vou começando a me despedir, tá? Pra gente voltar na semana que vem, nesse mesmo material, revisar essas duas músicas que trabalhamos hoje, e seguir nas outras músicas. Ainda tem quatro pra trabalhar até junho, tá? Mas a gente tá no início de maio, tem tempo aberto pra gente ir trabalhando e revisando, e vocês vão se acostumando com essa levada da quadrilha aí, vão estudando repetidamente, todo dia, quando puderem, tá? Já que todo mundo tá em casa mesmo, saindo só pra estritamente necessário. Poxa, gente, vamos usar a sanfona aí de companheira, aproveitar esse tempo a nosso favor, tá? Simbora. Duas vezes parte A, como tá escrito, e aí eu já vou seguir no B. Um, dois, três, e... Only right hand. How you doing? Vamos pro B, Ré maior 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 Então em vez de fazer Fá sustenido Fá sustenido Eu teria que colocar dois acidentes E aí o ideal é o Mi sustenido Se eu colocasse Fá sustenido Fá sustenido Eu tenho esse mesmo material Eu tenho que ir pro B, Ré maior Eu tenho que ir pro B, Ré maior Poxa, mas eu tenho que ir pro B, Ré maior E amanhã, né? E eu já tô com o B, Ré maior E eu tô com o B, Ré maior A Kate, o Craig, Ré maior Obrigado pela B, Ré maior Obrigado pela B, Ré maior E eu tô com o 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 B, Ré maior